Música Ser melhores cristãos do que hoje? Nós sabemos que há tantas das nossas igrejas, dos nossos tempos, vazios já aos domingos, que tanta gente não procura a casa do Senhor, que tanta gente já nem se lembra do Senhor. Música Olhar, irmãos, salvinhão do bom quarto, na sua noite no pecado. Música E depois de ter passado a noite no pecado, eu sentia o piso, e era normal. Mas na noite no pecado, estamos acompanhando. Este companheiro chegou atrás. Nós saímos com ele da casa do pecado, e chegou atrás. Música 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 É da escritura santa a frase Não temos aqui morada permanente Somos peregrinos Estamos sempre em movimento E não podemos parar de maneira nenhuma E mesmo quando pararmos para descansar Será a fim de tomar fogo E poder seguir melhor a viagem O reposo é absolutamente necessário para a recuperação física E até muitas vezes intelectual Mas o reposo total é preguiça E a preguiça é mãe de todos os vícios E há muita gente perigosa do Evangelho De ser testemunhos Nós, meus irmãos, pela nossa vocação batismal Temos que ser profeta Saberosa Saudadora Reconfortante Divina Solenizada com a presença Da Senhora de todos os caminhos Será que nós vamos deixá-la passar Sem examinarmos a sério A nossa vida Pensemos, meus irmãos, nisto A Senhora vem connosco Nesta peregrinação A Senhora anda connosco Na nossa vida toda Desde o verso Desde o batismo Até a sepultura Minha era Tu viés Só mais clamente Visitar A luz da gente Desde a igreja A patroaira Visitar A luz da gente Mãe Esposa Tiúva Criança Jovem Tudo Deus diz que ela tinha de ver E até muito nova Os responsáveis Há tanta gente que se atira para o matrimónio Inconscientemente Lembrem-se dos cuidados de Nossa Senhora Perante a grandeza da união conjugal Do casamento Dos esponsais Pensem nisto, meus irmãos Pensem no respeito que ela tinha por São José Ele não foi seu marido totalmente Como são os casais da terra Nós não sabemos bem o mistério Que se passou entre estas duas grandes almas Mas a verdade é que a santidade foi acima de tudo O timbre da sua vida E nós temos que pensar numa Maria E num José monto de carne e osso Não angelizemos Nossa Senhora Que isso é um príncipe Decolar-se ao igual que nós fomos a caridade da igreja de Santo António Rosa De porta em porta A senhora vem bater-nos à porta do nosso coração E ela quer deixar lá nos sinais de Deus E são uma coisa muito importante O Senhor no Evangelho conta-nos coisas tão pequeninas Com sinais tão pequeninos Das coisas mais simples Da vida humana Das artes Do trabalho Das profissões daqueles que o reviravam Desde os barcos, os pescadores Até os pastores Todos O Senhor te serviu sobretudo Até nos comparou às ouvidas Comparou-nos a todos E até comparou os maus aos roubos Porquê que não havemos de aceitar Que o Senhor nos fala muitas vezes Através da vela que tu levas na mão Isso não é apenas um circo que se está apagado É símbolo da tua fé Que deve arder na tua alma toda a vida, meu irmão E a gente às vezes apaga a vela Não é só porque faz vento É porque a gente é que assopra com as nossas vaidades E os nossos pecados Nós apagamos a vela da fé Muitas vezes com as nossas ingratidões Tudo se desempura Mãe que paz Mãe que vitura Tudo será Celestial Amém Amém É uma das ladeiras mais difíceis da nossa terra É uma das voltas mais perigosas dos nossos caminhos Nós vamos adestir esta ladeira Dia da Nossa Senhora Nossa Senhora certamente Pondo o tapete do lixão Pondo as colchas nas janelas Pondo as colchas nas casas E qual o amor Deus vejo Aation Aation Amém. 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 Estamos chegando ao coração do corpo de Deus. Para trazer o coração do seu filho. Para passar-nos a balança. Para o seu filho. Das vossas atenções. Das vossas prezes. Dos vossos cânticos. Dos vossos desabafos. Não tenhais medo. Um filho não tem medo da sua mãe. Quem ama não tem medo. Quem ama a Deus não tem medo de Deus. Quem ama a Nossa Senhora não tem medo de Nossa Senhora. Por isso mesmo desabafa. Como um filho desabafa no colo e nos braços da sua mãe. Portos, seu amigo. Fazei assim. Amém. 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 Amém, amém. Amém, amém. 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 em Fátima e agora aqui neste momento nós predicamos nessa sua mensagem que a sua prefação primeira foi a salvação. Não veio a Fátima para realizar uma viagem de turismo, não veio ao porto judeu para realizar uma viagem de turismo, veio aqui para dizer a todos nós que temos uma alma a salvar. Vem dizer a todos nós que estamos aqui aquilo que o seu filho disse, colando andou em terras da Palestina a pregar. Que te vale a ti, ó homem, ganhar-se o mundo inteiro se tu vens a perder a tua alma. Que te vale a ti, ó homem e mulher, ganhar-se o mundo inteiro, gozar a vida e passar estes anos de vida tão breves, em comparação com a eternidade, se tu, homem e tu, mulher, vens a perder a tua alma. Não queremos, irmãos, ser como aquela rainha que um dia, que um dia atreveu-se a poder a Deus, que lhe desse 40 anos de vida, contanto que gozasse à vontade estes 40 anos de vida, dando satisfação ao dizer, não se importava trocar estes 40 anos de vida, assim desta forma, pelo céu. E parece que Deus lhe fez a vontade. Durante 40 anos não faltou dinheiro. Durante 40 anos gozou a vida, mas ao fim dos 40 anos morreu. Foi para o inferno? Não sabemos. O que sabemos é que Deus realizou a vontade e o pedido desta rainha. Viveu à vontade conforme os seus caprichos durante 40 anos e a eternidade. Te vale a ti, ó rainha, gozares 40 anos de vida se vens a perder a tua alma. A senhora da mensagem, como em 1917, vem aqui a convidar-nos a viver uma vida autenticamente cristã. Uma vida autenticamente de filho de Deus. Irmãos. Efrmãe. Efrmãe. Amém. 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 Amém.